Enfim, eu seria longo se pudesse enumerar todas as entidades comunitárias em que tive a felicidade de participar na condição de seu destino. Foram muitas, mas para a minha felicidade, eu pude ser o presidente, o secretário dessas entidades locais. No entanto, tem um episódio que eu gostaria muito de ressaltar nesta oportunidade. Foi, apesar de minhas deficiências físicas, ter sido, em 14 de setembro de 1945, recém-admitidos na Prefeitura Municipal, elevada a condição de secretário da Junta Militar. O que ocorreu naquela época, em decorrência do serviço militar obrigatório, em que os prefeitos eram, por decorrência, o presidente da Junta de Serviço Militar nos municípios. E eu, naquela data, fui designado pelo primeiro prefeito, Recenso Miranda, para ser um secretário da Junta do Serviço Militar. Cargo que exerci sem nenhuma remuneração, embora a legislação posterior conferisse o direito de remuneração específica. E vivi intensamente essa condição de secretário da Junta Militar no município de Oswaldo Cruz. Ocasão em que o município tinha uma grande população rural. E, nesse serviço, pude, durante 24 anos e dois meses, prestar integral serviço à Junta Militar. E, com recordações, mostrarei de passagem algumas fotografias para ilustrar essa apresentação. Esta fotografia demonstra a Junta do Serviço Militar, sendo visitada pelo chefe da Sexta Circunscrição de Recrutamento Militar, a qual pertenciamos, e que ele, estou aqui recebendo a visita do responsável pela Sexta Circunscrição de Recrutamento. O município de Oswaldo Cruz pedisse a Segunda Região Militar. E, nessa condição, eu exerci essa elevada função. E guardo, como lembrança, esta fotografia em que Orlando Bergamaschi era o prefeito e, em decorrência, presidente da Junta Militar, nós entregando o certificado de terceira categoria, cujos processos eram elaborados na Junta do Serviço Militar. Aqui demonstra, em ato solene público, eu coordenando essa solenidade, fazendo o juramento dos que eram contemplados com o certificado de terceira categoria. Aqui estávamos, Orlando Bergamaschi, eu e outras pessoas da comunidade, no hall, na entrada do Cine Oswaldo Cruz. E aqui, na Avenida Roosevelt, os reservistas de terceira categoria e o público, junto, presente a solenidade, feita com entusiasmo patriótico. E os juramentos desses que recebiam a sua quitação com o Serviço Militar, eram frequentes. E aqui mostro uma outra fotografia em que o prefeito e o presidente da Câmara Municipal eram Oswaldo Orlante. Aqui no prédio da Prefeitura estão o juiz de direito, o promotor público, o delegado de polícia e o presidente da Câmara Municipal. Na época em que prestava solene entrega dos certificados. Todos aqui no hall da Prefeitura e os contemplados com certificado de reservista. E assim, eu prestava serviço constantemente. com perfeita regularidade no compromisso com o Serviço Militar. E como eu disse, nós pertenciamos à segunda região militar. Mas éramos tributários da nona região militar. E os convocados aqui iam prestar serviço na segunda região militar. Nas unidades do exército existentes sempre no estado de Mato Grosso. Naquele tempo ainda não dividido. E lá prestavam serviço. Aqui eu mostro uma fotografia quando numa manhã os convocados reuniram-se na frente da Prefeitura no primeiro prédio que existia recebendo as despedidas para embarcarem com destino a segunda região militar. Aqui estamos convocados recebendo as minhas palavras e despedida com destino a prestação de serviço militar. O mesmo aconteceu com relação aos convocados da classe de 1931. Foi a segunda classe embarcada em Oswaldo Cruz com destino como já mencionei. Aqui estão os convocados da classe de 1931 com destino chegando já na estação ferroviária para tomar o trem especial e seguir com destino a segunda região militar para o cumprimento desse dever patriótico. E nessa sexta sessão eu tive bons auxiliares. Entre eles Ailda Borges conhecida como Neca foi minha escriturária na junta de serviço militar. Em síntese foram 24 anos e 3 meses de plena integração no cumprimento desse dever que só deixei com a implantação do tiro de guerra de guerra em Osorocruz mas foram serviços à comunidade e à pátria que eu ressalto com muita alegria e felicidade em decorrência de todos os outros que também senti-me feliz em participar. E nesse setor gosto de registrar que recentemente em 2004 recebi palavras afetivas e honrosas por parte do comandante do Exército Brasileiro a respeito dessa minha atividade tendo inclusive recebido uma fotografia que conservo honrosamente em meu ambiente de trabalho presente que gostaria muito que fosse mostrada. Como me referi essa fotografia recebi em maio de 2004 é a fotografia do general de Exército Francisco Roberto de Albuqueque comandante do Exército Brasileiro fotografia que conservo com muito carinho guardando com estima profunda as suas generosas palavras a mim dirigida dirigidas no exercício que tive como secretário da Junta do Serviço Militar.